Meu Deus, pra final... Eu achei um saco de merda. Eu achei camisa. Quatro camisetas. Agora deixando abrir o resto. E é um dia que eu quero uma rua, você vai com a rua, ó. Agora só aburreça. Não é pesado, olha. Ih, pacote de feijão. Feijão? Se de feijão, me doem. Nem doem, mesmo. Mas acredito, mano. Pra você torrar e tomar café. De café, eu quero. Vai de café. Eu acho que é meio pipoca. Ah, mas você é sacanagem. Isso aqui é de mim, não, gente? Chifomi, você vai ganhar, tá? Chifomi. Chifomi, você vai ganhar. A cadeira na cabeça. Abre! Abre, abre, a escoa. Mont soufferta. Mais uma na cabeça, eu sei. O que é que értar, onze Trump? Oh, mas eu encantou. Dois, onze Trump. Mas tem mais aí! tem mais aí vai pelo preço que tá o feijão não, abre tem que abrir, ué que mata que já levou pelo preço que tá o feijão é um presentão é mesmo opa olha olha não vai por pariu a água só vai por rir mesmo a água é merda opa eu vi um a água vai por rir mesmo um cheque um cheque é bom eu posso tirar? é seu, eu acho isso, hein? ai meu Deus, tá bem guardado Antônio Florecino mil reais abre abre ué pode me dar pra mim, ué não, não dá pra você não, ué ooooh 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 não dá não dá Amém.